Música Ora, boas pessoal, tudo bem? Fala para tó e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Mais uma vez aqui com a minha mulher Diz olá amor Olá Bem, a gente já completou aqui o TED todo, não é? Oh amor Não digas que foste outra vez tu a fazer o buraco Ah não, ali está, ali está, ali está, está bom Bem, é que a minha mulher sinceramente começa a destruir isto tudo, ela é destruidora Vá amor Olha, a melhor pôs-te assim amor, assim Tens que andar, metes-te assim Não Pois, vá, mete aí Estás muito próxima, tens que andar para trás Vá Exatamente Então pronto Vá responde aí que eu Vou me desarrascar para aqui Vou pôr então aqui madeira Que a gente está a pôr dois de pedra em cima E dois de madeira Agora vai fazendo uma coisa, eu vou fazendo outra coisa Estás a conseguir amor? Estás a conseguir amor? Estou destruidora Ha ha ha, destruidora Ora, tens de falar um pouquinho mais alto, senão pois as pessoas também não estão a ouvir, não é verdade? Olha, olha, já me enganei Olha, olha, já me enganei Olha, bem Olha, bem Olha, também falta um Ah, nem preciso estar a saltar Então O que a tocha não me deixa pôr Ok Já, exato Para ficar isto a tão com Tudo como deve ser, não é? Eu perguntei a opinião aqui à minha esposa Ela achou Pôr bem Pôr esta madeira Pois lhe Fiz um teste contra outras madeiras Não gostou-se muito Por isso Vai ser com esta madeira Então amor Como é que isto está aí? Oh, estás a ir bem? Lá acabou-se Estás bem? Bem Eu também vou bem Graças a Deus Obrigado por perguntar Exatamente Agora aqui vai ser chato Bem 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 Não sei como é que Vou pôr aqui uma tocha Exatamente Bem, maltinho Isto é A bem dizer Não quer dizer que vai sempre haver vídeos Com a mulher aqui do ProToy Porque começa a ganhar ciúmes E então Pois Tenho de dar um tiro a alguém E eu não quero dar um tiro a ninguém Não é verdade amor? Exatamente Sou uma pessoa que tem muitas pelas em casa E então Não gosto Nada dessas coisas Ela pode ter que me Levar de massa de tabaco lá À prisão Ok Como é que isto vai amor? Hã? Vai bem Ah pronto É que sinceramente Estás a falar muito baixo Estás a falar um pouquinho mais alto Estás a falar um pouquinho mais alto Tenho O que é que andas a fazer Larinha? Acho que este problema é meu Estás a ver o jogo? Sim Estamos aqui no armazém Está filha Está filha Estás a capturar a imagem Está filha O que o pai está aqui a jogar com a mãe E se vai estar aí a jogar Vai estar aí a passar O que é que é tu? Eu sou Eu sou o de cima E desce a baixo também A mãe é de baixo O que é que andas? O que é que andas? Estás mais rápido do que andas? Estás mais rápido do que andas? Ah estou Estás habituado Eu estou habituado Tu não estás? Coisa mais natural do mundo O que interessa É que estás a ajudar Ah relembrando Que a mulher do protói É em baixo Não é em cima Não é É em cima É em cima A mãe é em cima É Não seja chata Já estás a estudo Já está a Larinha a temar Pai o pai Pai o pai temoso Ah eu sou temoso Não é não Ah pô não Sou teimoso Moro Pô Ah Então Um bocadinho Só um bocadinho É Sábado e ao domingo Ah Já não vais desta semana Mas assim Então Moro Vais ou não? Está bem? Vai 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 Gostas deste jogo Filha? Sim Tem o Terraria Mas já não gostas dele? Sim Ah A Larinha é a minha companheira Vai chegar na cadeira E depois a ver Eu a jogar E ela a ver Sim Então vá Estás a ver aqui Estás a ver aí Estás a ver aí? Ok Tu estás aí Eu vou Fiquei uma tocha Senão depois É um proteína Está muito escuro Está escuro Está escuro Está escuro Aqui esquece-me Agora tem que andar aos saltos Como aos macacos Estás a ver É Assim Não partes É a cadeira Ai Olha que a prenda da mãe Ainda dura Ah 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 pois Andava sempre a comprar cadeira Aquilo andava sempre a partir Por que será amor? Estás o tempo Sabes? Era material dos chineses Esta é nacional Exatamente É nacional É bom Exatamente É Gastei pedras necessariamente Ah Claro não Ah bom Ah Está bom O que é? Deve estar preso Não amor Tu é que andaste aqui a fazer qualquer coisa Ou já estava não sei Sim Mas já devia estar porque eu não consegui pôr a última pedra Ah Prontos Era Olha onde Espera espera Isto está a gravar Ainda falta uma Ah Estás a ver A blusa de baixo já não consegui pôr a de cima Espera espera Ah aquilo tinha sido Ok Então Já está Já Olha onde vês O que é que e as Бias? Atrás Estás a gravar Está funcionando Larinha E Bia Para Faz por favor Esta amor Olha que está aí um buraco Anda para aquele lado Eu tenho que tomar Uma Não Deve Eu tenho que Ah Sibir Ok Então Espera aí Deixe Agora Estás aqui Não sei nada aí, macaco Calma Agora eu tenho bananas Não é o macaco, não é o pano Não é o macaco Não é o macaco Não é porque outra vez se não há bananas Há piado Não é o macaco Então é o que, Larinha? É tu É o pai? É Não é para destruir Mulher Não é para destruir agora Agora é para arranjar Para ficar tudo bonitinho Ah pois, porque os méritos também vai para a dona Protoia Amor, ali não dá para pôr naquele buraco Qual? Naquele quadrado ali que falta onde está a cruz Não dá para pôr Não dá Não, eu carrego e não dá Ah, não ponhas ali Põe deste lado Carrega mais para o lado direito Pô, as metem aí Tens que andar mais para a frente Por isso é que não consegues Não ponhas no nosso buraco Aí não interessa Não vai ver Estás a perceber? Pô, isto já me enganei Já é a segunda Ah pois é A parte de baixo É a dona Protoia Ah, então É Não há mais uma destruidela E aqui é a mãe E aí eu Põe Pois é Vês como tu consegues É preciso até calma Já erraste outra vez Não, ainda nem outra vez Ah, então Em vez de pôr Pôr no sítio certo Pôr para cá Destrói, destrói-se amor Eu sei Não está a segurar Não está nada Acho que eu mato outra vez Ah pois Oh, vês? Então, mas o que é que tens para aqui a fazer? O que é que tens aqui a fazer? Não sei Ele está a destruir Não 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 Acho que há o rolo da massa de larinha Para a gente dar na mãe Mas o que é que ela anda para aqui a fazer? Amor Ah, não sei Não me perguntas Vá Mete lá isso Então Isto é uma base Que vai dar bastante trabalho Estou a ver agora Estou a ver Está bem? Está bem Estou a ver Sabes como é que tu Metes Bom, já acabou Não Agora até lá a ponta Ah, tu queres tapar aquela luz Não, não Luz é tiro Olha, isto não é fácil Enfiar-me Tu gostas de me enfiar-me, não? Gosto Ai, ai Não, está bem amor Está bem Estás a ficar nervosa Estás a ficar nervosa Está lá, calma Estás a ficar nervosa Mas dá-te no teatro Pronto Bem Eu não completei esta parte para te deixar partir Estás a ver? Sim Se não Se não Tinha como pultado Eu não consigo pôr mais quadrados Não amor Tu tens que apontar mais para o lado direito Ah Apresenta Vira a cabeça Pois Agora Uma dica Quando tu quiseres pôr Começa a pôr por baixo primeiro Aponta para o chão Mas é para este lado Exato Agora aponta a cruzinha Não, não amor Não Estás-me a gastar blocos Ai, não Eu estou bom Mas é que eu não tenho blocos Não Amor Eu já sou bom para destruir Não Não Tê calma Não tem nervos Olha Quando é assim Ouve lá uma coisa Calma lá Que eu vou apagar aquele Não, vá Não, vá Está tudo bom Agora sim Pronto Esquece Vá Mete Aponta para baixo Agora Põe a cabeça para baixo Não 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 Dá blocos lá atrás Eu não tenho pontaria Pronto Vá Mete Agora Para cima Vá Mete Pois Isso Oh Agora foi rápido Estás-me a estressar Já não tem mais nada Não sou bom professor Ah Tu estás aqui Ao pé de mim Estás Estou ficando É bom sinal Como é tu andas Vira-te lá Quero para este lado Está para este Lá Ah Falta Lá Não Teste a calma Porque tu nunca Estás habituado aos jogos Há que ter calma Isto é só mais para para o ritmo Não Marilha e mulher É algo diferente Aqui para trazer para o YouTube Nada mais Está na brincadeira Estás muito bem nisso Mas só para você Para brincar Eu tinha sim Não Para perceber a malta Às vezes Não pode não perceber Sabes que no YouTube Há tudo um pouco Não é Como já sabes No YouTube Há tudo um pouco E há certa malta Que às vezes Não percebe E então Fica Isto Aí é a dica Isto é só para me divertir Nada mais E então É da maneira que A esposa também Vem para aqui Se divertir também Um bocadinho E rir-se Que é esse o objetivo Agora sabemos Exatamente É o macaco Macaca Bem Vou fazer aqui mais Pedra desta Ora bem Já temos aqui A fazer muita pedra Ok Está fazendo aqui Muitos tijolos De pedra Agora O que temos de fazer É o chão Amor O chão Já pode Destruir Se quiseres Estou Para destruir Estou para sempre Ah Destruidora Bem Bem Amor Isto aqui Então A gente tem que Começar a fazer Depois Tem que ir lá Fora Espera aí Amor Agora como é que É o parte Aquela luz Está lá dentro Amor Não está Chegas ao pé Dela E ela Apanhas A tocha Na vez que ela Não está Põe a tocha Vai até com ela Vai para a frente As pernas Anda para trás Agora Viste Quando a tocha Está Aposta Está a ser espetada Assim Olha aqui Assim Assim Olha aqui Quando a tocha Está feita Aposta Está assim Agora quando não está Fica assim Queres ver Olha ali Fica assim Estás errar Estão prontos Não interessa Tu ficas aí A fazer essa parte Quando eu vou fazer Aqui o acesso Aqui para a casa Era para ser aqui Ao meio Mas ao meio Depois ia roubar Muito espaço Mas vai ter que ser Ao meio Na mesma Mas de maneira Diferente Diferente Assim é Ora bem Ora bem Isto agora é que É dia Olha é dia É bom Vamos lá para a rua Olha aí Para quieta Vai Vai completando Aí Ah Então Espera Já sei onde é Que é É verdade Para este lado Não Que eu não sabia Qual era o sentido Que eu devia seguir Para fazer A escadaria Aqui para casa Então Vai ser Para este lado Vou por aqui Para eu não me esquecer E vai ser Espera Não me perco Ok Isto é tudo Para ficar certinho E direitinho Estás a ver Como é que é Ok 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 Prontos Por aqui uma E aqui outra Exatamente Então a escadaria Vai ser por aqui Pois claro Vai ser a entrada Agora a gente Vai começar É assim Prontos Olha a larinha Que é a macaca Está bem Está bem Está bem Ou a espanhola Não se amente nada Está sossegada Vá Para sossegada Então Vai Porque Eu vou explicar O porquê De estar a fazer Esta cena ao meio Eu fiz 14 para lá 14 para lá Ficou tudo 14 E então Esta parte aqui Ficou ao meio Então isto vai ser A nossa Entrada Aqui para A nossa base É a base É a base Não é filho Começa a destruir o chão Só de um nível Cava só um buraquinho Para baixo E depois Entras no buraco E depois segue sempre em frente Sempre no limite Do que está arranjado Começas ao cantinho Vais a esse canto O que é que eu faço É eu primeiro Então vai Cava em baixo Em baixo Mais para baixo Vira a cabeça para baixo Mais Mais para baixo Para baixo Cabeça para baixo Agora ali Aquele lado Agora um bocinho Para o lado esquerdo Assim Sim Vai cava Tá bom Agora mete lá dentro Agora mete lá dentro Anda para a frente Agora Vira para ali Sempre Até lá A ponta Até lá A ponta Exatamente Estás a perceber? Estás a perceber? Ok Ok É só um É só um A gente chega aqui em cima Ah já está cá Agora é para continuar a volta Sim 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 vai fazendo assim Exatamente Exatamente É para destruir isso tudo Espera aí Agora deixa eu ver Vou buscar aqui a pedra A pedra Deixa eu ver É É Ah já Olha aqui Depois aqui não precisa saltar é só descer Ficar tudo a condizer E a parte lateral Vou pôr em madeira Agora não sei É madeira É madeira Agora não sei Isso não vai Ah Isso não vai Eu gosto de madeira Eu gosto de madeira Eu gosto de madeira Manteira Madeira madeira Descubra Descubra Isso aí é só para dizer que é o limite A ver amor Depois de cortar para dentro Exatamente Eu não sei! Está aqui! Oh! Obrigado! Galerinha, olha o barulho! A mãe gosta de estar a jogar mas... Eu não gosto muito do barulho não! Hummm... Que barulho não! Boa na velha! Não! Porque depois desconcentra! Exatamente! Mas eu não vou conseguir andar! A ver se está presa outra vez! Ah! Pronto! Fiz como tu consegues! Vou por aqui terra! Pronto! Já estava aqui há uma cavada tempo e não consegui! Tu escavaste aqui! Oh amor! E o chão? O que é que a gente vai pôr do chão? Como assim? A cor do chão! Não vou pôr toda... Põe-se aquela mais clarinha que a ficar a gente estava a ver! Aquela madeira mais clarinha? Sim! O chão todo! Porque não vou ficar igual ao outro! Mas o chão todo! Não! Experimenta-se a pôr... A metade de cada! Tipo uma risca sim, uma risca não! Dá para perceber! Deixa lá ver! Nossa! Não! Não! Este é a terra! Areia! 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 É! Areia! 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 É filha! É! Acho que não tem aqui! Já não fiz! Não! Não! Crega um X! Não! É aqui. Calma, calma. Foi. Sei lá, esta parte aqui. Espera aí. Quando vires a água, não vais. Ou mete... Pedra. Toma. Não que tu estavas com bastantes recursos. E então... Eu vou por esta parte aqui. Para não caíres. Ok. Pronto. Esta parte aqui está bacana. Depois aqui, ao lado disto, não destrua-se. Está de ver, amor? Os baús após... Não, não, não destrua-se. Ah, bem. Ora bem. Vou lá buscar uma... Está de ver, amor? Aqui não é preciso o salto. Está de ver? Olha aqui. É só fazer assim. Não, não. Temos que ficar aqui... Ai... Uma madeira destas. Para ver como é que isto fica. Isto é... Madeira... Não sei o que. Uma... Uma ovelha. Uma ovelha. Uma ovelha. Uma ovelha? Sim, sim. O que é que existe uma ovelha? Está de ver... Está de ver... Depois eu tenho que fazê-lo aqui por uma casita qualquer. Só a dizer que... Exatamente. Estes são todos, amor, assim? Pois. Experimenta a pôr uma castanha e uma mais clara. Para ver como é que fica. Mas a parte central fica com... Desta pedra, não é? Pois. Para não ficar tudo bom. Então só ponha a partir daqui. Espera. Vem tu andas. Exato. Estou ficando assim, amor? Ainda cá a ver. Estás-me a ver a mim? Vê lá a parte de cima. Estou a ver. Estou a destruir. Então pronto. Estou a esperar lá. Agora está ali ferro. Estás a ver? Vou apanhar este ferro. Vou apanhar este ferro. Porque é importante. Não queres que a destruiu aos baús, ou não? Não, não. Passa ao lado. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Não sei onde é que eu tô? Estás a ver. Não sei onde é que eu tô. Está que eu tô. Se não estava a sair. Ah, não. Estás a ver que eu tô. Ah, não. Que eu tô a sair. Vamos lá ver se há mais buracos, quando houver buracos, se não... Prontos, pode ver, amor? Vai. Aqui já perdi. Like a boss? Até que a Eta já sabe dizer like a boss. Acho que já está tudo. Então agora é só a parte interior. Queres que eu faço aqui agora? Vai fazendo ao mesmo. Agora cortas para dentro. Ah, mas é para partir o chão todo? É, olha aqui. Agora o chão ponho assim, todo. Mostra. Estás aí. Pois? Não fica tão escuro. Assim. Fica bonito assim. Fica metade um lado, metade do outro. Fica assim? Pois, mas é tudo igual. Então metes o chão todo desta madeira? Sim. Não gostas? Gosto, gosto. Não, pois fica tudo muito escuro. É o que faz aqui. Ah, após escondas... Olha, viste? Ora, aqui está. Estás a ver o que eu estava a dizer? Era para destruir-os. E eu fazer assim. Eu acho que até fica bem, maldinha. Digam em qualquer coisa. Se a mulher do protóide tem bom gosto ou não. Até está a ficar mais escuro. Ah, até está a ficar mais escuro. Gostas? 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 Isto vai fer... Oh, amor, após temos que calhar... Mas aí, entretanto, já vamos começar... Aquele monstro que explode, velha. Sim. Ele vai largando póvora. Estás a ver? Vai largando póvora. E então... A gente depois vai conseguir fazer... Bombas, estás a ver? Dinamite. E... E... Após lá em baixo... A gente depois já vai conseguir... Quando fazer a parte de baixo... Sim. A gente explode. Para parar aqui o lugar, senão ainda cajas para ir para dentro. Ah, tem problema. Eu sei. Exatamente. Exatamente. Olha aí. Até fica fixe. Está a ficar fixe. Fica esta parte... Esta parte aqui central. Este dos quatro. Quatro. A gente vai ter que fazer uma água a correr. Uma coisa qualquer. Ou lava. Quando a gente pôr ao inferno. Ah... Que vá para baixo. E bem, maltinho. Olha, isto... Epa, até vou pôr aqui duas coisas só para os bichos não entrarem. Se não... Eles entram. Esquece. Fica assim. Ah... Já temos a ter aqui um bom desempenho. Um bom desenrolar. A base já está a tomar forma. Ah... Eu vou usar aqui a minha esposa. E isto. Temos que é plantar bastante... Árvores daquela. É... Como é que é? É de Betla. De Bet. Porque... Há muitas das outras. Mas esta aqui não. Ora bem. Vamos aqui destruir esta parte. Pelo menos aqui a metade. Amor. Já estava a destruir. Amor. Já estava a destruir. Mas depois fiz ali um buraco. Ah... Ainda tinha aqui uma picareta. Já... Vamos acabar aqui depois o vídeo. Quando acabar a picareta. Também. Da boa. Ah... Como vê... A mulher do Proto é só boa a destruir. O que foi? Pai. Vou por aqui uma tocha. Para ela ver bem. O que foi? Ah... Dá boa claridade. Mas estava a fazer. E quando os cabarros desaparecem. É, não é? É. Uma mulher a fazer vídeos é sempre melhor que um homem. Sim. Isso é a verdade. Se tivesse bom gosto. Mas tinha aqui. Ah... Eu acho que há um baldinho para o palha-baba. Ah... Esta lareia ri-se por tudo e por nada. Ah... Ah... Isso é buraco. Isso é buraco fez-se por ti amor. Eu sei, eu sei. Ah... Após fazemos assim. Ah... Esta parte... Exato. Após temos de fazer aqui umas divisões. Uma coisa qualquer. Mas agora vamos fazer tudo amplo. Após caso a gente precise cortar uma fileira ou duas. A gente tira. E após mete pedra ou uma coisa qualquer. Ou tijolo. Dá para fazer tijolo também. Ah... Temos que ir apanhar barro. Como é isso? Após é mais comida. Ah... Não. Até é melhor para este lado. Após não tem de mim. Estão. Tem calma mulher. Há bocado fiz-te em febras. Agora é em febras? Ah... Ah... É para nós baixos. Ok. Ok. O que não vai ser onde eu estou? Calma. Então... O que está ali? Bem. O que está ali? O que é isso? Vou chegar aqui a outra parte. O que é fácil? Após aqui é que um gajo não vai ser... Não, não tem picaretas. Também só tenho... Acabar aqui a minha. Acabar aqui esta parte. Após o restante a gente faz... No outro episódio. Eu não faço. Exatamente. Exatamente. Há três meses. Bem. Um chão ficou bonito. Ficou? Ficou. Tem a barra da parede de tamanho. Ah... Ok. Fica então assim. Ah... Da minha parte é tudo. Eu espero que tenham gostado. Já fizemos bastante... Por este episódio. Isto, como eu falei... Vai ser uma série bastante longa. De vez em quando vai ter aqui a participação da minha esposa. Não é verdade? Sim. Tu estás a bater? Eu sei que tu estás a bater. Tu queres brigar? Olha, porque eu me mate outra vez. Ah tá. Não vou-te bater mais. Ai. Eu já vou destruir o chão outra vez? Não. Que é que queres? Eu quero tomar. Que é que queres tu? Queres fight? Ela vai lá onde a minha direção então. Eu quero tomar. Então vai. Dares-me uma. Toma. Toma. Há uma música qualquer não há? Ora, dou-te uma. Como é que é a música, amor? Como é que acontece? Não sei. Não destruas. Toma. Oh bruxa. Toma. Toma. Ah, toma. Até ao fim então. Espera. Levas uma capicareta. Ah, capicareta. Não é muito boa. Vou-te dar com uma tocha. Olha aqui. Quem deu-te beijo? Não. Toma. Vais-me matar, pá. Tu nível 7. Toma. 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 Só estou a tentar pelas nalguinhas. Espera aí. Espera aí que agora se vai guardar, se vai guardar, se vai guardar. Se vai guardar. Estás a fugir. Para mais. Quer dizer. Estás a你说? Quem está aqui? Não está. Olhe aqui. Olhe aqui atrás. Olha aqui atrás. Está cá. Olha lá. Estás a mostrar. Olhe ali. Olha a cabeça dela. Não, não, estou atrás Estou atrás Olha a cabeça dela Estou a ver Olha ali o boneco Olha, já me matou Bem, maldinha Espero que tenha gostado Fiquem bem Mais uma vez, obrigado aqui à dona Protoia Vá, fiquem bem Larinha, deixa a mãe despedir-se aqui Despetem amor Já estou despedida Então vá, adeus, fiquem bem E fui Fui lá para a terra da Maria Agora vai, gravar jogo